Música Aí vem o nosso amigo, irmão, o maestro Coraça Coraça, olha aí É, porque depois que nós estamos indo, ele está vindo É igual o Rubinho Barrichello Depois que todo mundo chega, ele chega E está sem fôlego É, porque está descendo, imagina quando subir Aqui nós na geleira, aqui lá atrás da geleira A Natália se diverte, né? E ali o Bolansky só na pose, né Bolansky? É isso aí, meu irmão Aí, 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 olha aí A galera aí, olha lá O Coraça, o Gário, o Bolansky E nós Olha lá, aquele monte de pedacinho lá Já se soltou hoje lá embaixo na água De vez em quando explode Top demais É isso aí Ah, olha aí Gracial de Perito Moreno É, Calafate Show de bola Top, top mesmo É isso aí, já estamos indo A passarela aqui É passarela que não acaba mais, moço Olha a visão aí, ó É top demais Olha aí Fala, amiguinho Tá frio aí, ó Tá frio aí, ó Mais frio vai estar na hora que eu subir na moto O vento aí Tá louco, mano É isso aí, galera Abraço aí É gelo que não acaba mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa tarde, boa tarde 30 de novembro de 2022 Saímos aqui da cidade de El Pelopate E agora estamos passando aqui pela cidade de Três Águas Só que, olha lá O vento está levantando o poeirão Os meninos lá atrás, olha o sofrimento que eles estão tendo E eu acho que vocês podem entender pela minha voz, olha o que está acontecendo O vento está pegando mais de jeito Até nós passando aqui pela cidade de Três Águas Até nós passar aqui pela cidade de Três Águas Nós estávamos... o vento estava empurrando a gente Só que agora, olha o vento está de novo E o vento está deitado E o vento está de novo E agora o vento está forte Não entendo muito de velocidade não Mas eu sinto aqui, mas eu sinto aqui que deve estar uns 30 km por hora, aparenta Talvez não seja muito forte, talvez nem seja isso Mas é o que me aparenta Nossa Senhora Está bem forte Estamos esperando fazer outra curva na estrada para ver se melhora Como eu já disse para vocês, com a janela está tudo de boa Para mim já não é tão bom assim não Eu sinto bastante medo Apesar de ter confiança no geléia, mas dá muito medo Olha lá, agora, olha Agora nós estamos contra o vento A rodovia fez a curva E agora nós estamos contra o vento Vocês verem lá, olha O velocímetro E a Leandro está conseguindo passar esse tipo de 60 Foi a 55 O tempo que o vento está forte E o tempo que ele está nos segurando A gente está Se está conseguindo segurar a nossa ADB Imagina a BIS do Golonski lá atrás A BIS do Golonski é uma BIS 100 No ano 2001 Ano 2000, 2001 Olha aqui Olha lá Olha só para falar que eu estou mentindo Ele está ultrapassando a gente Mas para vocês verem Está difícil Não está fácil É aquele famoso Não está fácil para ninguém Aqui na Ruta 40 Sentido Lakiaca Hoje vamos tentar ir dormir em Governador Gregório Ainda falta uns 200 Acho que 200 km 180, 200 km Agora o vento joga nós para o outro lado O vento aqui literalmente vai conforme a rodovia faz a curva Agora aqui o André O André e o pai dele Estamos indo aí No famoso devagar e sempre O importante é você Opa Vai devagar, Draco Pode não parecer Mas eu estou com medo Lá atrás Lá atrás O Coraza e o Garmin Nós estou com medo Entramos no liquidificador Que é tapa de venda de todo lado A geleia não está conseguindo passar de 50 Só que tem hora que leva uns tapas de venda Te joga para a esquerda Te joga para a direita Não sei se dá para perceber Não sei se dá para perceber aí no vídeo Mas Bora aí, estamos gravando Verso que você está fazendo Então vamos Não sei se dá para perceber Que é isso Acceptam Porque essa camisa foi Será que agora vai nos dar um refresco? Uhul! Parece que não Suavizou um pouco Agora sim, dá um refresco pelo menos por algum tempo Maria, respira um pouco Boa tarde, boa tarde Estamos aqui agora, eu pelo menos com o meu coração na mão e respirando fundo Sabe isso por quê? Sabe isso por quê? Porque logo após três lagos, alguns quilômetros Nós chegamos ao então famoso e comentado Los 70 Malditos É o pedaço em que eu falei anteriormente Em que dez pessoas que passam e caem Sete são brasileiros Eu não filmei a nossa entrada aqui nos 70 Malditos Porém Se vocês tivessem visto, vocês iam ver que nós já começamos com uma tremedeira Eu acho que a ADV já sentiu a pressão dos 70 Malditos Porque ela já entrou tremendo Então Estamos aqui Agora E bora ver Bora ver se vamos ou não vamos entrar para as estatísticas Tomara E eu espero que não Mas já é difícil segurar a moto sendo rípio Sendo rípio com vento Nem vou falar que é pior ainda Vamos lá ficar atento e mostrando aí o que der Se ouvir grito não estranho Só apenas eu gritando Tchau Tchau